Fala, galera que curte cinema! Tudo beleza? Tá começando mais um MovieCon Drops 2018, tá aí! Vamos então pra mais um monte de curiosidade sobre os filmes? Gente, antes de mais nada, eu preciso mandar um beijo pro Luiz Felipe e pra galera da MovieCon Santa Bárbara. Beijo pra vocês! Tamo junto sempre! Gente, agora, quando você tem aquela briga, assim, onérica com a sua mãe, aí você para e pensa, putz, isso daria um filme? Então, deu! Fala Sério, Mãe é um filme que estreia dia 28, próxima quinta-feira, e eu já tô cheia de curiosidade sobre o filme, olha só. 1. O filme é um filme nacional, e se você é adolescente, te falo que tem Larissa Manoela, que inclusive fez muito sucesso com o filme Meus 15 Anos, que passou na MovieCon. Agora, se você é mãe, tem Ingrid Guimarães na gente que, sério, dispensa comentário. 2. O filme é baseado na história, no livro da Thalita Rebouças, que é uma super escritora e ela consegue falar dessa relação de mãe e filha de um jeito muito bem-humorado, muito gostoso. 3. E Fala Sério, Mãe conta com a participação mais do que a especial do Paulo Gustavo, fazendo ele mesmo. Então, gente, a gente tem que assistir o filme estreia no dia 28, próxima quinta-feira, e eu sugiro que você leve a sua mãe e a sua filha, tá? Vale tudo. Já que a gente acabou de falar de Fala Sério, Mãe, filme brasileiro que vem por aí, vocês sabem qual é o filme nacional que teve a maior renda nos cinemas nacionais? Tem a ver com mãe, já vou dar uma dica aí. É Minha Mãe é uma peça 2, o filme que teve a maior renda, o maior lucro nos cinemas brasileiros, porque ele custou 8 milhões de reais e teve um lucro, né? Teve um faturamento de 120 milhões de reais. Não é pouca coisa não, né, gente? Agora, não significa que foi o filme que teve o maior público, não, tá? Sabe qual foi? Vou cantar no próximo drama. Também já estreou na Movecon As Aventuras de Tadeu 2, O Segredo do Rei Midas, aquela animação gostosa pra gente levar a família toda e aproveitar que a criançada tá de férias, né, gente? Então, confere a programação da Movecon da sua cidade, e a gente se vê no cinema. Gente, o Movecon Drops de hoje fica por aqui, mas vocês já sabem que a gente se vê toda terça-feira no YouTube, no Facebook e nas salas de cinema da Movecon. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aquele like, compartilha, marca a sua galera pra ver os fundos com você, vale pedir beijo também. E no mais, a gente se vê. Hasta la vista, baby! Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti